Confia, cê sabe onde isso vai dar Cê quer ser feliz todo dia, cola comigo e bola Sem mentira, sem marca a hora nem lugar Na cama, no carro, na pista, é onde a gente se trambar Fica na moral, no sapatinho Fica na moral, você já Vou conduzir, confia em mim Se alguém, o seu poder sujou I'm so high, feeling this vibe I can't get over you, I can't get over you I've seen your face My girl can't get over you, I know Feel the sun on your face Enjoy the most of your days You're about to feel something great When you hear the shop coming I can't get over you, I can't get over you I can't get over you, I can't get over you You are, 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 you E qual é o frango? E qual é o frango? E qual é o frango?